Manda aí, Digão, qual é o recorde seu, mano? Doze, bate doze, mano. Vamos ver quem vai passar esse recorde seu. Será que vai fluir, mano? Não, o fio tá lançado, mano. Digão chegou aqui levantando o pneu falando que é moleza, mano. Puxou doze. Tão fodido. Tá ligado? Mas... Bora ver quanto, mano. A perna vai gritar, mas o bagulho vai estourar. Chega junto. Tô soltando, mano. Dois. Três. Quatro. Três. Sete. Aí, Digão. Chega, pai? É treze, mas tem que fazer treze. Três. Dois. Onze. Tá batendo, mano. Doze, doze. Vai lá, mano. Minha mão tá doendo. Vai, velho. Minha mão tá doendo. Sorry. Yeah, buddy! Uh! Vamos lá. Uh! Isso aí, vai fazer a gente. Vai fazer a gente. Vou subir no chocão. Uh! Vamos. Vai, mano. Vai subir. Tá em planta agora. Dois. Bora, mais uma. Uh! Uh! Só mais uma, pai. Uh! Banei! Uh! Banei! Deixa o recordzinho aí. Ventinho, mano. Eu vou bater esse record, galera. Pode pôr. Digão é monstro, mano. História. Deixa o mena de inventário. Deixa o mena de inventário.